Para preparar melhor quem orienta visitas em museus, está aberta uma consulta pública para criar um programa nacional de treinamento para esses guias. E o repórter Ricardo Carandina está com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus e traz pra gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. No ano passado, o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, lançou as bases para orientar a construção de um programa nacional de educação museal. E agora, com esta consulta pública, os interessados podem participar pela internet da elaboração desse programa. José do Nascimento Júnior, presidente do Ibram, conversa com a gente. Presidente, por que é importante ter um programa de educação museal? Boa noite. Boa noite. Primeiro porque os museus são espaços educativos, né? E é importante a atuação da população, dos educadores, de todos os interessados no tema da memória, para que a gente possa construir um programa que dê conta de responder para a população aquele desejo em relação aos museus. Então, o aprendizado em relação aos conteúdos dos museus, como fazer, as metodologias, as melhores formas de fazer isso, este programa vai responder a partir desta consulta. E como é que vai se dar a participação dos interessados pela internet? Existe já algum texto base, algum princípio a partir do qual eles vão apresentar sugestões? No site do Ibram tem um texto base, algumas diretrizes que já dão algumas linhas de ação também, quais são os temas principais tratados nesse plano. E aí, com isso, o interessado pode entrar no site, neste blog e fazer suas sugestões. Isso vai ser sistematizado e depois transformado num texto final, para que a gente possa, de fato, ter um plano, um programa no sentido importante para os 3.200 museus do país e para que toda a população possa, cada vez mais, qualificar a ação dos museus. Bem, agradeço, então, aqui a presença, a participação do presidente do Ibram, Instituto Brasileiro de Museus José do Nascimento Júnior. Renata, essa consulta pública vai até o dia 26 de fevereiro e os interessados podem participar pelo blog pnem.museus.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.